Olá, Jesus nunca disse a data que voltaria à Terra, porém ele deixou sinais da sua vinda. Entre esses sinais está a fome. Em Lucas capítulo 21 verso 11, Jesus nos alertou que quando estivesse próximo à volta dele, haveria fome em vários lugares da Terra. Agora veja que interessante, o senhor David Besley é diretor executivo da ONU e afirmou em entrevista recente que o novo coronavírus está causando fome generalizada de proporções bíblicas por todo o mundo. Até mesmo a Organização das Nações Unidas, a ONU, que não é uma entidade religiosa, reconhece que estamos vivendo tempos de cumprimento de sinais da volta de Cristo. E sabe o que é mais esquisito? Enquanto isso, há muitos cristãos, frequentadores de igrejas, carregadores de bíblia que não estão nem aí para a volta de Jesus. Pensa nisso, que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.